É nóis! É nó! Jala lá com ela! Sim! Minha mulher tá me enchendo o saco, diz que eu bebo demais E ela me falou que se for desse jeito ela não me quer mais Perdi pra decidir a cachaça ou o amor dela Eu respondi assim, a quem não me estressa Eu disse ela, ela, gela na goela Ela, ela, gela na goela Eu disse ela, ela, gela na goela Eu não vou deixar ela Eu disse ela, 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 gela na goela Ela, ela, gela na goela Eu disse ela, ela, gela na goela Eu não vou deixar ela Balança, abração! Oi! Oi! Vai! Embalação diferente, saltação, seu vene Minha mulher tá me enchendo o saco Diz que eu bebo demais, mentira Ela falou que se for desse jeito Ela não me quer mais Pediu pra decidir A cachaça ou o amor dela Eu respondi assim Mulher, aqui não me estressa Porque ela, ela, gelaragou ela Eu disse ela, ela, gelaragou ela Eu disse ela, ela, ela E gelaragou ela Eu não vou deixar ela Eu disse ela, 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 ela Ela, ela, gelaragou ela Ela, ela, gelaragou ela Ela, ela, gelaragou ela E eu não vou deixar ela Mandou eu escolher Tá decidido É ela, chela da noela, vai pra céu Minha galera da vibe, alô Samuel Aristides, beleza playboy Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada, nem eu nem ela tem minha rua na cara E gosta de se iludir, depois que ela provou, não sai de cima do gordinho Que ela abandonou o certinho pra ficar com os erradinhos, não sai de cima do gordinho É que ela gosta dos cachorros, do gorujinho descarado Ela não senta, 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 eu no papel É que ela gosta dos cachorros, do braçalho descarado Ela não senta, 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 eu no papel É que ela gosta dos cachorros, do gorujinho descarado Ela não senta, 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 eu no papel É que ela gosta dos cachorros, do gorujinho descarado Não senta, 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 eu no papel Que ela quer se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada, nem eu nem ela tem minha rua na cara E gosta de se iludir, depois que ela provou, gostou, eu ponho do braçalho Que ela abandonou o certinho pra ficar com os erradinhos, não sai de cima do gordinho É que ela gosta dos cachorros, do gorujinho descarado E ela não senta, 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 eu no papel Que é que ela gosta do cachorro, do gordinho descarado E ela no senta, senta, senta e eu no pá, pá, pá Gosta do cachorro, do gordinho descarado E ela no senta, senta, senta e eu no pá, pá Que é que ela gosta do cachorro, do vaqueiro descarado E eu no senta, senta, senta e eu vou botar em você, mulher Isso aqui é abração, nossa padeza, meu gordinho Não entra não, sai minha pana Apaixona Yuri Brazã, solteiro de aliança no bolso Eu fiquei com uma pessoa, que já tem outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no olho Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado, meu pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, só mano, eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, que é sempre corrido Amor no quarto de ver é igual nossos ritmos Olha alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado, meu pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, só mano, eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, que é sempre corrido Amor no quarto de ver é igual nossos inimigos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém E você vem me buscar, só mano, eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, que é sempre corrido Amor no quarto de ver é igual nossos ritmos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Essa canção irá fazer você frequentar mais vezes os bares da cidade Para de melodir, pô O que aconteceu pra chegar nesse nível? A mulher que eu divido, a mesma cama tá irreconhecível O que aconteceu pra chegar nesse nível? O que aconteceu pra me tratar assim? Me fazendo a terceira pessoa Se quer terminar Termina logo essa porra Para de me enrolar Porque eu já saquei que tem outra pessoa É melhor você ir Do que ficar aqui Me fazendo a terceira pessoa Não só vou pra isso não Terceira pessoa Eu faço Balança, abraçado Vai apaixonando aí O que aconteceu Pra chegar nesse nível? A mulher que eu divido, a mesma cama tá irreconhecível O que aconteceu Pra me tratar assim? Tô sentindo que o nosso pra sempre tá chegando ao fim Balança Se quer terminar Termina logo essa porra Para de me enrolar Porque eu já saquei que tem outra pessoa É melhor você ir Do que ficar aqui Me fazendo a terceira pessoa Escute o recado E se quer terminar Termina logo essa porra Para de me enrolar Porque eu já saquei que tem outra pessoa É melhor você ir Do que ficar aqui Me fazendo a terceira pessoa Ouvi os boatos da cidade Que já era a décima primeira Que já era a décima segunda A terceira pessoa Anota aí, bebê, que eu não vou mais te procurar Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta Não adianta Apelar Sair postando parra e beijo não vai mais me machucar Você perdeu tempo pra pensar Você perdeu tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidado Cuidado Me amando Anota 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 aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Meus irmãos, Aminem, Vinícius, Natanzinho Que canção, meus queridos Palhaça Senhor, impressão Paixonando seu coração Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta Não adianta Apelar Sair postando parra e beijo não vai mais me machucar Você perdeu tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidado Me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar É isso que eu não vou te procurar É isso que eu não vou ligar Isso que eu não vou ligar Isso é impressão É isso que eu não vou ligar Isso é impressão Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vê que me vê, eu preciso tanto te dizer Que eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Que eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vê que me vê, eu preciso tanto te dizer Que eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Que eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Uma puta saudade de você maluca É pra bater no paredão e lembrar da cidade pequena Isso é que dá, namorar com a mais gata do interior É ter que aguentar, todo dia depois que a gente terminou Sentar na mesma mesa de bar, sem vínculo nenhum E separar de ficar junto, por ter amigos em comum Cidade pequena é foda, você sai pra dar umas voltas Quando o vejo já tá na língua da ex E acorda no outro dia Na casa da ex-sogra de resagre e ver a merda que cê fez Cidade pequena é foda, você sai pra dar umas voltas Quando o vejo já tá na língua da ex E acorda no outro dia Na casa da ex-sogra de resagre e ver a merda que cê fez Cidade pequena é foda, por isso Cê sai pra dar umas voltas, pra se divertir E repete, tô de cara com a saudade Dá essa pressão Isso é que dá, namorar com a mais gata do interior É ter que aguentar, todo dia depois que a gente terminou Sentar na mesma mesa de bar, sem vínculo nenhum E separado e fica junto Por ter amigos em comum Cidade pequena é foda, você sai pra dar umas voltas Quando o vejo já tá na língua da ex E acorda no outro dia Na casa da ex-sogra de resagre e ver a merda que cê fez Cidade pequena é foda, você sai pra dar umas voltas Quando o vejo já tá na língua da ex E acorda no outro dia Na casa da ex-sogra de resagre e ver a merda que cê fez Perdoa minha sogra, mas eu confiei Isso é abração Cidade pequena é foda, balança pra bater no paredão Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas de outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria sanciava, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria sanciava, minha bateria sanciava, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Meu querido, meu mestre, meu mestre Meu querido, meu mestre, meu mestre Meu querido, meu mestre, meu mestre Não é pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, meu mestre, meu mestre, meu mestre Lembro que prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Vacilei, né mulher? Me chamou um pouco de falha do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela viu coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela fria, eu me que esfriei E pode me chamar de otário, eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar o mar, dizem Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar o mar, dizem Que vacilo e impressão Alô, alô, minha galera de partos Alô, S. Clem Barbosa, alô, Ceguinho Alô, Léo, alô, Abel Tentou um pouco de falha do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela viu coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela fria, eu me que esfriei E pode me chamar de otário, eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar o mar, dizem Ela falou pressão, me cuida bem Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar o mar, dizem Alô, Dona Simone Moura Alô, Dona Simone Moura Alô, Dona Simone Moura Alô, Dona Eliane Alô, Dona Simone Moura Dessa vez você se ser Não quero te machucar A gente não vai dar certo Tá na hora de parar Da minha parte não tem sentimento Se continuar vai acabar sofrendo Desiste de mim Que eu ainda amo outra pessoa Desiste de mim Não quero que você faça mais papel de boba Desiste de mim Pra você não quebrar a cara Desiste de mim Desiste de mim Manda apagação, não cabe outra vaga Eu também amo a pessoa errada Dessa vez vou ser sincero Não quero te machucar A gente não vai dar certo Tá na hora de parar Da minha parte não tem sentimento Se continuar vai acabar sofrendo Desiste de mim Desiste de mim Que eu ainda amo outra pessoa Desiste de mim Não quero que você faça mais papel de boba Desiste de mim Pra você não quebrar a cara Desiste de mim No meu coração não cabe outra vaga Eu também amo a pessoa errada Eu também amo a pessoa errada A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo e cena Calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Tô preparado pra construir uma vida Do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Quando a gente brigar E se for pra ser Não estou disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é opressão Isso é opressão Mulher É que contigo É que contigo E uma vida do meu orgulho E uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Pé de putaria Pé de putaria Então vou te dar Gostas a toda delicinha Amanhecer no dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Eu vou te dar Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma É toma, toma Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Eu vou te dar Chama na pressão Chama na pressão E saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela pede pro cria Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Eu vou te dar Ô, 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 ô Olha só Chata, DJ Paralá, paralá, isso aqui é abração Pra bater no paredão Assim você vai matar papai, viu? Vem, moreninha, satisfazia a morena Me chama lá que eu vou Vem, moreninha, satisfazia a morena Que tem minuto de cinta, faço você ser Vem, moreninha, satisfazia a morena Ele chamou pra casa dela pra fazer uma putaria E a fita enrolando várias horas de bebezinha Chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita enrolando várias horas de bebezinha Tá dizendo que é a perversa, mas caiu no meu papinho Vem, moreninha, gostosa Sinta aqui pro abraçãozinho Vem, moreninha, satisfazia a morena Vem, moreninha, satisfazia a morena Que quinze minutos de cinta, faço você se iludir Vem, moreninha, satisfazia a morena E quinze minutos de cinta, faço você se iludir Tudo cinta, tira o cinta, tira o cinta Falando com várias bebezinhas Tá dizendo que é merveça Mas caí no meu papinha Vem, morena, na nossa casa Sinta aqui pra eu ter pressão Vem, morenista, desfazer a morena Vem, morenista, desfazer a morena Que quinze minutos eu te sentar Faz com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena Vem, morenista, desfazer a morena Que quinze minutos eu te sentar Faz com você se iludir Quinze minutos eu te sentar Faz com você se iludir Luxo, ingue, no meu batera Vai, Pitbull! Você me liga de madrugada Pra matar tua carência Em me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, já caí Porque daqui pra frente Se dá saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Esquece, segue pro esquece não Vai nessa casa eu te ligar de madrugada Com a voz safada louco pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É um braçãozinho quem se queima E se a casa eu ligar de madrugada Com a voz safada louco pra fazer besteira No teu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É um braçãozinho quem se queima Felipe Alvore, sucesso do bração balança Vai pra essa balança Balança, balança, ô ô ô Caiu DJ balança Você me liga de madrugada Pra matar tua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, caiu sim Porque daqui pra frente Se dá saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Não esquece, segue em frente Vai nessa casa eu te ligar de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É meu bração que se queima Se a casa eu ligar de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É meu braçãozinho quem se queima É meu bração É meu bração Que mina simpática Melhor no canto Quando eu brotei na área Foi no bairro da serra Que ela se destaca De juju na facela Coste importada Veio pra parada Foi no bico do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Comanda uma proposta Que não dá pra recusar Bota o rosa na língua, amor Vai dançando com a boquinha, amor Só vai me fazer sim, favor Que na noite eu vou te deixar louca Bota o rosa na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai me fazer sim... Bota o rosa na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Que na noite eu vou te deixar louca Bota o rosa na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai me fazer sim, favor Vai dançando com a boquinha, moça Vai dançando com a boquinha, moça Vai dançando com a boquinha, moça Se destaca, se destaca Do juju na passe e la coste importada Veio preparada Foi no brinco do meio O pressão começou a tocar Uns proibidão E elas começam a jogar Comanda uma proposta Que não dá pra recusar Bota o rosa na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai de paz, me fazer sim, é Que na noite eu vou te deixar louca Bota o rosa na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Me faz descer Bota o rosa na língua, amor Me faz esse favor Que na noite eu vou te deixar louca Bota o rosa na língua, amor Vai me fazer sim, favor Mulher Que é o pressão Me apaixonei pela menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do teu ex E ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela Uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Minha paixonei pela menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do teu ex Que ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei E agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Meu Deus Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Na lapada dela Tô aqui pensando naquela rabinha dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega A gostosa é quem me pega Fala Bárbara Araújo Fazenda, camarada de sertão Iago Veículos Vai Em nome de Bojino Cavaco Toca nóis Ela é quem te pega Ela é quem te pega Faz tempo que eu olho pra você Mas você só fica me chamando Para de pirraça e vem ficar comigo Garota vem provar do meu veleno Sabe no meu corpo eu tô perdendo Deixa eu te falar Deixeiras no ouvido Não sei por que você sempre faz de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Veio tanto amor guardado no meu peito Que eu sempre vou antes ser pegador Agora me ferrei o amor me pegou E eu quero te amar Sabe que eu sou teu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe, vem Sabe que eu sou teu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe, vem Isso aqui é o pressão Meu irmão, eu agora Bistrô, pinçaria Balança, meu compadre Tu, tu, cedrez, fugir do cavaco Faz tempo que eu olho pra você Mas você só fica me gravando Para de pirrar sem nem ficar comigo Garota, vem provar do meu veneno E sabe no meu corpo eu tô perdendo Deixa eu te falar Deixeiras no ouvido Não sei por que você sempre faz de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me perreio, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou teu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe, vem Sabe que eu sou teu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe, vem Você sabe que eu sou teu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem minha cachorrinha, vem Você sabe que eu sou teu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto Vem, vem Vem mamãe, vem A galega mais famosa do porró Galega não, morena Mete cabelo Em nome de acerteiro, produções Saiu de bração Alô, menudo Cabelinho, jujuba Alô, darula, carvalho Apaixona, meu irmão, ok Vídeos musicais Essa é a melhor Todo mundo tenta me alertar Eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim Como você é? Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que eu só levanto mais Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Só não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou te procurar no dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansar Eu vou te amar como um vaqueiro ama Todo mundo tenta me alertar Eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim Tá tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que eu só levanto mais Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Só não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Só não esquece que pressão existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Madeneira, R.R. Alô, Rubinho, carnaval, meu irmão Eu só tô lembrando do Mucano, Júlio Palmeira Eu falo com uma vez que новas fiz standam em que você já não lassiga Eu só tô lembrando do Mucano, Júlio Palmeira Eu só tô lembrando do Mucano, Júlio Palmeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí